Ainda pouco Agora vem a tona Sua ira é intensa E você deseja saber Se há algo que possa acalmá-lo outra vez As massas, a luz A lua cheia e todo o céu e tudo E todas as formas da natureza Mostrava a grandeza do mundo Em largo e mazo Condenado Como polícias E como cubriam isso Morto com seus companheiros Morto com seus companheiros Morto Apareceu No momento em que a lua ia se elevando E todo o pranto Forma A imagem Do homem Do homem Ainda pouco Era apenas uma estrela Uma imensa tocha Antes do mergulho Agora vem a tona Sua ira é intensa E você deseja saber Se há algo que possa acalmá-lo outra vez Oh Os pássaros A luz 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 Mostravam a grandeza do mundo Em lágrimas Condenado como polícias E como podíamos Morto com seus companheiros Morto com seus companheiros Morto Apareceu No momento em que a lua Pia se elevando E todo o branco Forma A imagem Do homem Música Música E você deseja saber Se há algo que possa tomar outra vez Música 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 Música